Olha só, eu preciso ser muito sincero dizendo que se você não conhece o Media Encoder, talvez você tenha grandes problemas para renderizar os seus vídeos, ou até mesmo para entender para que serve o Media Encoder. Oh, Media Encoder do meu coração! Aqui, como é que funciona, tá? Tem duas maneiras de você acessar o Media Encoder. Você poderia abri-lo direto, ou você pode ir por um projeto que você está editando, sei lá, no Premiere, ou até mesmo no After Effects. Se for o Premiere, você pode vir aqui em cima na opção de File. Depois você vem aqui, ó, em Export. E aí você coloca Media. Esse Media são as configurações básicas, né, de como você exporta aqui dentro do Premiere. Já tem alguns vídeos aqui falando sobre isso, então eu não vou abordar esses assuntos, porém... Se você quiser enviar isso aqui para o Media Encoder, você pode clicar aqui, ó, em Send to Media Encoder. Aí automaticamente ele vai exportar lá para o Media Encoder e o seu projetinho aparece aqui, ó, nessa parte de... nessa parte é ótimo, né? Nessa parte de fila. Então o seu projeto aparece aqui, ó. E aí o que ele faz? Ele coloca o nome do seu projeto que você tem no Premiere e algumas opções que você pode configurar para renderizar. Aí eu sei que você vai... Ah, mas peraí, você falou que tinha outra maneira de trazer o projeto. Então tem outra maneira. Você pode vir pelo lado esquerdo aqui, ó, nesse navegador de mídia. E aí você tem as pastas do seu maravilhoso computador. E aí você pode navegar nelas até chegar em uma pasta específica que tem um projeto. Por exemplo, aqui eu tenho um projeto já de vídeo do Premiere. Então clicando aqui, ó, eu posso arrastar para esse lado direito para dizer que eu quero renderizar isso aqui. E aí eu tenho várias sequências do Premiere. Então você poderia escolher todas, clicando em uma aqui, segurando o Ctrl e clicando nas outras. Ou clica na primeira, segura Shift e clica na última. E aí você coloca aqui, ó, importar. Uma vez que você faz isso, vamos dizer que eu quero só esse aqui, ó. Vou clicar nele e vou colocar importar. Ele joga para mim na fila. Aqui tem algumas maneiras. A primeira delas é você clicar aqui, ó, nessa opção, onde você vai entrar nas opções de renderização. Então você configura aqui qual o formato do seu vídeo, se vai exportar vídeo, se vai exportar áudio. Aqui o tamanho, a resolução e essas paradas todas. Mas o legal é que você pode selecionar tudo aqui, ó, e clicar na opção do formato. Ah, mas você acabou de fazer isso. Então sim, mas se você selecionar mais de um, aqui você pode configurar. E o que você configurar aqui, dando um ok, vai aplicar para quantos vídeos você tiver aqui. Então basicamente é assim que ele funciona. Fora isso, você pode clicar aqui também, ó, e definir o local de saída. Ué, mas o que que é isso? É o local onde ele vai salvar o seu vídeo. E fora isso também, aqui do lado, ó, você tem essa opção de navegador para definições. Onde você tem configurações meio que prontas, que automaticamente a Adobe deixa aqui no Media Encoder, ó. Então você tem um monte de opções específicas aí que você pode renderizar. Aqui se você fizer uma busca também, ó, nessa parte de cima e colocar, por exemplo, YouTube, aparece em configurações pré-definidas para o YouTube. Então você tem aqui, ó, o 1080 Full HD. E aí o que você pode fazer, ó, é arrastar esse formato que você quer. Não, eu quero sim, ó, YouTube Full HD 1080. Arrasta aqui, ó, e você pode jogar aqui em cima dessa opção que você tem. Ou você pode clicar e arrastar, ó, e jogar em cima do nome do seu projeto. Então ele vai renderizar o mesmo projeto com duas opções. Uma, sei lá, que você colocou para um formato menor, né, uma resolução menor, e um outro. Então são maneiras de você conseguir renderizar. Talvez você vai perguntar, Weber, mas como é que você renderiza? Então, eu geralmente não uso aqui as pré-definições. Eu vou lá, configuro do jeito que eu quero aqui essas opções e eu exporto. Até porque eu não exporto muitos vídeos assim todos os dias. Então se eu fosse fazer todos os dias, eu colocaria uma pré-definição que é mais rápido. Mas no geral, geralmente eu configuro bonitinho porque eu tenho certeza exatamente do que eu estou fazendo. Depois que você configura ou usa aqui uma pré-definição, é só você clicar no botãozinho de play aqui, ó. Ele vai começar a renderização. E aqui embaixo, ó, você tem um renderizador. Se você tiver placas de vídeo com a opção de CUDA, que é um recurso que acelera o processamento de vídeos, usa ele, pelo amor de Deus, porque vai ser mais rápido. É, mas quanto mais rápido? O dobro mais rápido? Não, depende muito do seu projeto, assim. Não vai ficar super rápido, um computador da NASA. Mas assim, fica bem mais rápido. Assim, consideravelmente rápido do que se você usar a opção patrão. E esse aí é o Midian Coder e como que você pode usá-lo. Fala a verdade, bem maneiro, né? Sério, o Midian Coder tem muita coisa. Tudo bem, ele é simples, mas ele tem muitas opções legais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com a galera. E se inscrever aqui no canal pra você não perder várias dicas. Você já está inscrito, não tá? Tchau! 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 Tchau!